Atenção, o tempo vai falar É o patrão, levanta a mão no baile, só vem quem é patrão Atenção, se tu marcar pra ele, se tu marcar pra ele, se tu marcar pra ele Só socadão, só socadão, só socadão Só socadão, só socadão, só socadão É que o bonde do patrão, é o bonde do estoro O carro é importado e o cordão todo de ouro É que o bonde do patrão, é o bonde do estoro O carro é importado e o cordão todo de ouro Atenção, o tempo vai falar É o patrão, é o patrão, é o patrão Ele levanta a mão no baile, só vem quem é patrão Atenção, se tu marcar pra ele, se tu marcar pra ele, se tu marcar pra ele Só socadão, só socadão, só socadão É que o bonde do patrão, é o bonde do estoro O carro é importado e o cordão todo de ouro É que o bonde do patrão, é o bonde do estoro O carro é importado e o cordão todo de ouro Meu patrão